Agora o bicho completo! Uma guarnição da polícia militar apresentou na delegacia da polícia civil duas pessoas acusadas de tráfico de drogas na noite desta terça-feira 11. Por volta das 22 horas e 10 minutos, em uma ronda normal, uma ronda de rotina, a gente fez abordagem no indivíduo e ele tinha um monte de trocado no bolso, de tudo separado, e uma moto com a placa de um veículo. A gente foi até a residência dele e na residência foi encontrada uma boa quantidade de drogas, maconha, aproximadamente 400 gramas, e ele como mesmo confessou que vendia, que estava vendendo, e levou a gente até a casa do fornecedor, com a parça dele. Só que, ao chegar no local, ele embromou, ele passou pelo local para que o cara visse a viatura, e depois voltou, e a gente foi até a residência, batendo na porta. Tinha uma moça presa dentro da casa, dizendo que ele deixou ela trancada, e a gente conseguiu entrar, a gente encontrou a chave, a chave estava caída lá fora. A gente abriu, entramos, e tinha cinco celulares, que a moça disse ser deles, e ela disse que ele estava usando droga. Ela não estava, ela disse que não estava, mas ele estava usando, e levou o restante com ele. Com Marcos Vinícius e Caroline Amaral, foram encontrados meio quilo de maconha. O parceiro dele, conhecido como Belém, fugiu antes da abordagem da polícia, deixando Caroline trancada no apartamento, onde residia os dois indivíduos. No local, a polícia também apreendeu cinco celulares, R$ 426,00 em espécie, e uma moto que estava com a placa de um carro. Eu não sei o que eu fiz errado, e vamos tentar corrigir esse erro, né? Disse só do que eu posso falar. Como você conseguiu essa droga aí? Eu comprei, eu consigo contar tudo do rapaz, e comprei ela, fui buscar lá em Marabá, na rodoviária, e trouxe até Paralpéus. Você deu quantos? Foi? Quantos? Quantos eu dei nela? R$ 600,00. Qual era a quantidade aí? R$ 450,00. Você já fez quanto? Quanto que eu fiz nela? Esse dinheiro que vocês estão contando aí. É a primeira vez? É a primeira vez, nunca fui preso, nada. Você não tem passagem pela polícia? Eu não, nenhuma passagem. Ele te colocou assim na cabeça de comprar droga e vender? É amizade. Fazer o que da vida? Eu, eu sou, eu tenho duas funções, auxiliar administrativo e auxiliar mecânico. Mas tu achou que vender droga era mais lucrativo, era isso? Não, é porque os trampos estão todos parados, aí, liso, aí como é que isso não dá, não. Aí eu tentei descobrir um dinheiro mais fácil, mas não deu, não. Em que bairro é o São Marão? O bairro é o São Marão. Lá, a polícia te pegou? Isso. Que dia que você trouxe essa droga pra cá? Tem uma semana. Caroline de Jesus foi ouvida como testemunha e liberada logo em seguida. Vinícius está à disposição da justiça e irá responder por tráfico de entorpecentes. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.